Há muitos anos, em um laboratório cheio de sonhos e ambições, um grupo de cientistas e engenheiros estava determinado a desafiar os limites da inteligência artificial. Eles acreditavam que a linguagem era a chave para criar uma forma de comunicação verdadeiramente avançada entre humanos e máquinas. Inspirados por teorias e pesquisas pioneiras, essa equipe apaixonada começou a explorar os conceitos fundamentais necessários para realizar seu objetivo. Eles mergulharam em estudos sobre processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina e redes neurais. Conhecendo as enormes possibilidades que se abriam diante deles, eles começaram a trilhar um caminho desconhecido. A primeira versão do chat GPT era simplesmente uma tentativa, um vislumbre do que estava por vir. Apesar de suas limitações, esse protótipo inicial foi um marco importante na jornada. Ele abriu os olhos dos criadores para o potencial inexplorado que poderia ser desencadeado. Determinados a aprimorar ainda mais sua criação, os cientistas e engenheiros começaram a alimentar o modelo com grandes quantidades de dados de texto, de livros clássicos a artigos científicos, de conversas informais a obras literárias. Eles alimentaram o chat GPT com uma infinidade de informações, desejando expandir seus horizontes e capacidades. Os dias e noites se transformaram em semanas e meses de trabalho árduo, à medida que refinavam o modelo, ajustavam os parâmetros e realizavam treinamentos cada vez mais complexos. A equipe estava constantemente aprendendo com seus erros e iterando para aprimorar o chat GPT. Cada experimento trazia novos insights e impulsionava-os em direção a um avanço significativo. Finalmente, após incontáveis iterações e refinamentos, o chat GPT emergiu como uma criação extraordinária. Com uma compreensão notável da linguagem, capacidade de raciocínio lógico e uma habilidade de resposta quase humana, ele estava pronto para enfrentar o mundo. A notícia da criação do chat GPT espalhou-se rapidamente. O mundo estava fascinado por essa nova forma de interação com máquinas, e as possibilidades pareciam infinitas. O chat GPT estava pronto para revolucionar a educação, a escrita, a comunicação e muito mais. E assim, uma nova era começou. O chat GPT se tornou uma referência no campo da inteligência artificial e um parceiro inestimável para inúmeras pessoas ao redor do globo. Sua história era uma prova da perseverança e determinação daqueles que ousaram sonhar em levar a inteligência artificial a patamares inimagináveis. O legado do chat GPT não se limitava apenas a uma inovação tecnológica. Sua criação foi uma jornada emocional, um testemunho do poder da colaboração e da crença incansável no potencial humano. Ele se tornou um símbolo de como a combinação de ciência, criatividade e paixão pode moldar o futuro e transcender as fronteiras do possível.